Fala amiguinhos do YouTube, tudo bem com vocês? Olha onde que a gente tá, gente. Estamos de mala e cuia, estamos de um monte de coisa pra fazer o que, filha? Viajar! Eba! Nós vamos entrar de férias e a gente quer mostrar tudo pra vocês, gente. Então bora lá que vai ser muito divertido. E aí! A gente tá bela, hein? Olá! Gente, ó, estamos encapando as malas aqui pra despachar as malas. Você sabe o que é despachar? Ó, despachar as malas é como se fosse levar as malas pro porta-mala do avião. Então é isso que nós vamos fazer agora. E pra não machucar a mala, a gente tá protegendo ela. Essa é a sua mala, filha? É. Não, essa aí é minha. Não, é minha. Não, mas ela é pequena. Qual que é a bela? Aquela. Essa? É. Tem certeza? Então eu acho que é essa. Ah, é. Mas agora elas estão todas iguais, filha. É verdade. Gente, já embarcamos dentro do avião. Ó, a Bela já tá brincando com as coisinhas que a gente trouxe. Trouxe um livrinho pra ela pintar ali. Agora são seis horas da manhã. As crianças estão acordadas, mas estão um pouquinho ganhentas, né? Com sono ainda. O Luca já querendo um mamazinho. Mas eu vou aproveitar, ó, e fazer uma lavagem nele. Pronto. Pronto. Aê. Aê. Ai, filha. Ai, filha. Ai, filha. Ai, filha. tá fazendo um lanchinho filha a gente dormiu um pouquinho estamos esperando o outro avião e aproveitamos pra que ó pra tomar um cafezinho o luca tá comendo uma batata doce bem gostosa a bela tá comendo o que filha logo cedo de manhã meu deus e o papai um lanchinho né bem saudável logo cedo a gente chegou aqui em goiás pra ver nossa mala de longe chegou a nossa mala uma falta mais uma gente olha já pegamos um carro aqui ó o luca tá comendo a bela já comeu né filha comeu um lanchinho e pra quem ainda não entendeu aonde a gente está nós estamos em goiás nós viemos passar as férias em caldas novas é um lugar que tem vários parques aquáticos com água quente água termal água natural bem quentinha então a gente vai se divertir muito ea gente quer mostrar tudo pra vocês mas antes olha aqui gente olha quem que é o próprio fã acho que é o fã número um da irmã dele olha lá olha o que deixa ele tranquilinho aqui ó agora a gente está indo pra casa onde a gente alugou e eu vou mostrar tudo pra vocês gente acabamos de chegar aqui né filha e olha que lugar legal gente aqui tem uma fogueirinha pra acender um fogo de noite olha pra fazer marshmallow filha aqui tem uma piscina bem legal em rede olha pra gente descansar bastante aqui um espaço para as crianças brincar em agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso quarto esse aqui é o nosso quarto vamos ver aqui será pra vocês o que tem aqui dentro um pau que gostoso o banheiro o meu deus tem uma banheira aqui legal tem uma banheira para o lugar tomar banho demais porque assim ó cara não a maioria dos lugares que a gente vai não tem banheira então esse lugar já ganhou meu coração gente ó tirei as malas as capas das malas e queria mostrar pra vocês a qualidade dessas malas tô chocada de verdade muito fácil de carregar a bela tá adorando é pra quem não conhece essa marca é a bagajo a gente já é cliente deles já faz um tempinho e eles perceberam que a gente usa é os produtos deles e resolveram convidar a gente pra fazer uma parceria com eles eles deram um cupom de desconto pra gente em todos os produtos 10% de desconto nos produtos que não estão em promoção e 5% de desconto dos produtos que estão em promoção então você vai entrar lá no site da bagajo vai colocar lá no cupom do desconto bela lisa e você vai ganhar o desconto olha a gente tá brincando aqui ó sabe do que a Bela tá aprendendo a Bela tá aprendendo a passar por baixo da perna do papai vamos ver se ela vai conseguir agora calma aí ó olha olha o naipe da menina gente ó tá tá uma nadadora profissional já boa é e o outro que tá querendo pegar a câmera curiosidade olha lá dela está se preparando nossa que penteado Diferente a esse Tá tipo o cabecão Tá tipo o toddy do Mario Nossa, pega um super penteado Pra mim nadar, olha Tá com uma perucona Tá com uma perucona Vai, olha lá Uou Uou Parabéns, garota Agora eles vão fazer uma competição Gente, pra ver quem chega antes lá Ui, quase caiu O Luca quase caiu da plataforma, pessoal Vai É um, é dois É três e Vai lá, vai lá, quero ver quem que vai ganhar Uh, uh, uh Vai filho, você consegue A Bela tá ganhando, gente Vamos ver se a gente consegue Ai meu Deus Ai, tá quase, tá quase, ó Tá quase, vai chegar, vai chegar Vai chegar, vai chegar Vai chegar, vai chegar Vai chegar Vai chegar Agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Ai, não atropela o câmera O Luca tá indo O Luca tá indo Tá indo O Luca tá indo Tá indo Tá indo Tá indo Ai meu Deus, o Luca passou a Bela, pessoal Mas a Bela deu um lado sereia lá, golfinho Ai, 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 meu Deus E agora, e agora, e agora Chegaram Chegaram os dois juntos Aê 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 O Luca tá comemorando muito Porque ele foi por cima da água A Bela tá cansada Porque ela foi por dentro da água Tá mergulhando igual sereia Ai, ai, ai Oi, gente Voltamos Aqui Já chegamos num parque Ontem Estávamos muito cansados Não consegui Grammar gravar nada mais ontem porque estava bem cansativo mas hoje a gente já chegou né filha onde é que uma onça isso que será que é isso aqui uma raposa e muito bem eles são os mascotes aqui ó muito mais do que você imagina então bora curtir esse dia de parque bem gostoso bem legal olha esse parque de criança gente que top a bela já está super aproveitando tá gostoso é claro olha lá os irmãos vão descer na escorrega é um dois três a gente estamos indo agora na praia aqui a praia do cerrado e olha que legal a gente já vai entrando como se fosse uma floresta bem parecido com praia mesmo que às vezes a dependendo da praia que você vai você entra primeiro numa floresta para depois chegar na praia né e olha que legal chegamos aqui na praia realmente parece uma praia de verdade com areia com lugares para jogar vôlei jogamento de tênis o mais legal de tudo que a água quentinha é uma piscina é uma praia artificial né a agora eu entendi sapatilhas colocadas e agora vamos passar mais um pouquinho de protetor né tem que passar a balança a balança tá quentita calor o piazinho também tá de sapatinho para se proteger do sol a gente passar protetor com criança é assim ó você tem que estar preparado para baixar levantar correr sair correndo levanta e abaixa e passa protetor no pé e passa protetor na perna no rosto é por etapas é por etapas é muito apretado olha que espaço legal gente chegamos na piscina agora colocou o óculos vai praticar o mergulho é muito bom gente coloquei o óculos para mergulhar agora vou fazer o mergulho da sereia com a bela fica aí ó espera aí que vocês vão ver a lula pegou a lua da roger e agora vamos fugir dessa lula ai ai meu deus solta conta ela não a onda a onda tá vindo a onda tá vindo aqui ó que tamanho que vem acho que vem baixinha eu acho que ela vem baixinha também o bebezinho será que eu vou conseguir salvar esse bebezinho quer curar a onda lá vamos curar um dois três e furou é muito bom então ó até que as ondas aqui só que para isso é calma ó vamos mergulhar vamos curar onda vai vou lá ou dois tá vendo vai e e três essa Olha aqui, ó Quem que tá fazendo companhia aqui, ó Macaquinho Vai deixar uma bananinha ali, ó Aí eles já veem, ó Uma de cara veio Olha que bonitinho Olha que coisinha limpa Ai, que bonitinho Olha lá, comendo banana Olha lá, que bonitinho Vai pegar na mão, ó Sabe por que você tá pendurado aí? Agora sai do pau São irmãos, ó Ficam brigando Não podem brigar É, realmente Gente, agora eu vou me divertir um pouquinho também Olha onde que eu vou entrar Nunca entrei, mas eu vou entrar E vou mostrar um pouquinho pra vocês Nessa bola gigante aí, ó Vou entrar nessa bola gigante Vamos ver o que que vai dar Se eu vou conseguir ficar de pé ou não Vamos lá, vou mostrar pra vocês Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu, pode chorar Olha lá, Bruna vai sair, ó, pra passear Ele disse que vai ser cruel Olha lá, ó Fica de pé Fica de pé Fica de pé, vai Aê, conseguiu ficar de pé Dois segundos Ah meu Deus do céu Olha lá, ó Agora a gente chegou no fundo Vamos ver o que ela é capaz de fazer aqui no fundo Vai, cinco segundos de pé Desafio Um, dole Difícil, hein Difícil Calma aí, tá falando calma aí Vamos ver Três, dois, um E Corre, tem que correr Vai, três, dois, um Correu Pronto Meu Deus, que calor lá dentro Super difícil de ficar de pé Cansei É mesmo, é? Gente, olha onde que a gente tá agora Onde que a gente tá, filha No Rio Lento No Rio Lento A gente veio aqui nessa aventura A gente tinha até pego uma boia, sabe? Mas a boia Tava dando muito trabalho pra andar, né filha? Aí a gente não quis pegar a boia Ó, tá dando pé pra Bela Vem mergulhando, vem, vem Nadando Ó o peixinho nadando Gente, a Bela, ela já quer ficar sozinha Sabe se deixar, ó Ela fica sozinha aí, ó Nem dá pé direito pra menina Vem, filha Nada, menina Agora nada, nada Mostra Mostra seus dotes aí de natação Nado Crau, Nado Crau Vai Nado Crau Isso Boa, garota E agora Nado Costas Cadê o Nado Costas? Ó lá, olha lá O Nado Costas não deu bom A gente tá se apontando aqui, ó Eita, nóis Olha, gente, parece que a gente tá numa ilha Olha, olha que legal Olha onde que a gente tá chegando, gente No um túnel, filha Será que dentro daquele túnel tem morcego? Será que tem moreia? Ai, sei Eu morro de medo de moreia, gente Vocês sabem o que que é moreia? Eles ainda devem tomar O que que é moreia, filha? É É um peixe que cada dia de que entra na água, ele come inteirinho de uma vez Olha, eu vi que grito foi esse, gente Que grito foi esse? Olha, tá uma escuridão Ai, meu Deus Será que aqui... Vem cá, tem morcego Ai, ai, ai Que cobra Olha uma cobra ali Que grito Você tá pedindo ver, não é? Ai, é um galho Ufa, que é um galho, gente Meu Deus, vocês não estão enxergando nada, né? Nem a gente Meu Deus, será que aqui tem jacaré, filha? Ai, meu Deus Eu tô vendo uma luz Você tá vendo uma luz? Tá vendo? Tá vendo? A Bela já quer mergulhar pra luz, gente Ai, meu Deus Olha A nossa roupa tá até brilhando Olha A Bela tá indo, tá indo Vai, minha filha Encontramos a luz, gente Uhul Encontramos a luz Yes Nós encontramos a luz Nós estamos fazendo a fogão agora Meu Deus Ai, eu quero ir ali Olha que legal, filha Eu quero ir ali Você deixou ir? Deixa? É, ela deixou ir ali Gente, eu vou lá no brinquedo Então, agora Gente, ó Tô tentando ir Lá escorregar Vamos ver se vai dar boa Não sei se pode levar câmera Se vai dar pra filmar Se não der Eu volto pra trás, entendeu? Mas se der Eu vou mostrar tudo pra vocês A Bela aqui Eu já vi que não dá pra ir Por causa da altura Mas, vamos ver Já tá me dando um frio na barriga Faz tanto tempo que eu não vou em Brinquedo radical Tá me dando um frio na barriga Nem é tão radical Mas, né Mãe, né Faz tempo que a gente Não brinca um pouquinho Só fica com os filhos Aí quando vem Dá aquele friozinho na barriga E aí, rapaz E agora? Ai, gente Ai, meu Deus Que legal Legal Muito, muito legal Vou de novo aqui Pra mostrar de novo pra vocês Vamos ver O que que vai dar Ai, gente Valeu Foi muito, muito legal Espero que vocês tenham gostado E tenham sentido A emoção que eu senti aqui Que mãe Que faz tempo que não brinca Parece que foi A super adrenalina Valeu a pena Foi legal Gente, agora nós vamos Entrar numa água Super quentinha Uma piscina de equipe Será que dá pé pra você Aqui, filha? Ai, que gostoso Não dá pé Não Não Olha, né? Ela fica assim, ó Fica só boiando Tomando água Tomando água Olha quem tá aqui, ó Ai, meu amor Gente, se tem uma criança que não dorme É o Luca Ele tá desde cedo Sem dormir Olha aqui, ó Ele briga demais com o sono Não dorme Tá vendo o cabelo dele Que tá molhado? Chuta, o que aconteceu? Mergulhou Caiu 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 Caiu? Caiu? E como? Sei lá, velho Olhei um segundo pro lado Olha que eu voltei Tava dentro da água Ai, meu Deus Ele tava sentado? Não, tava de pé ali, ó Daí fez assim É, assim Coitado da criança, gente Mas o pai cuidando, né? Sofri, ó O pai tá cuidando A criança tá com a cara toda bocha Então foi só um segundo, Sofri O pai tá cuidando, né, filho? É Só um segundo É Vocês querem ver cortando pelo chão? Eu quero Vocês querem Deixa aqui nos comentários Então vamos lá Vamos lá Oh, meu Deus Um, dois, três E Esse aqui, gente Esse aqui eu sei quem puxou Cunho, porque não pode escutar uma música Olha, gente Fim de parque Nós estamos como? Bela na canguta O Luca quase dormindo E é isso, gente Então, até daqui a pouco, hein? Mais tarde Gente, olha que legal Agora anoiteceu Aqui em Caldas Novas E a gente veio no centro de Caldas Novas Que tem um parque super divertido Ó, gente O primeiro brinquedo que eu vou É nesse daqui Daí eu vou nesse Daí eu vou naquele lado Ele é portinho Eu vou mostrar pra vocês Olha que legal, gente Um super parque de dimensões Ai, que legal E o primeiro que a gente veio é onde? No Carrossel No Carrossel No Carrossel No Carrossel No Carrossel Gente, a gente encontrou mais um A gente encontrou vários fãs aqui Mas já vai lá Agora a Fã Quis vir nesse aqui, ó Que é parecido com o Carrossel Só que é com carro Com vários tipos de automóveis Olha que legal Vamos ver se a gente encontra a Bela E ela tá vindo Oi, Bela Olha o elefantinho que a Bela escolheu Um elefante cor de rosa O primo Coby escolheu O elefantinho azul Você vai subir e descer? Então tá bom Uou Gente do céu Tô achando que esse aqui é bem radical pra ela Mas Vamos ver o que que ela vai achar Olha o primo Coby subiu Ai, que legal Ela tá gostando O que que você achou? Muito legal Aham Sim E agora a gente escolheu o outro, ó Esse trenzinho que é bem bonitinho É como se fosse uma cidadezinha que tem aqui E o trenzinho Uuuu Olha que legal O pai bem doido aqui, ó Gente, enquanto a Bela tá lá no trenzinho Eu vou aproveitar E ir em um que o Luca pode ir Que é no carro seu Cadinho Ele tá morrendo de vontade de ir E eu vou levar ele lá Vai, vai com o Luca No leão Nossa Ele ficou em Sanjú A gente acha que eles não vão curtir, né Nessa idade Mas eles super curtem Nossa, o Luca tá adorando, gente Viajar Agora ele foi na girafa, gente Meu Deus do céu Ele veio o carrossel só pra ele O carrossel tá vazio Tchau, Luca Tchau Tô passando mal Deve ficar numa xícara Gente, demos uma pausa aqui na programação dos parques E agora a gente vai mostrar pra vocês um passeio bem legal aqui Que a Bela tava louca pra ir Inclusive ela já tá lá na frente com o pai dela Já foi Mas é um passeio muito legal Que é um passeio de trem É um... Na verdade não é um trem É um trem da folia É um ônibus Muito legal Tem vários Vou mostrar um pouquinho pra vocês E a gente vai em um desses aqui São muitos trens Até lá no final Tem muita coisa aqui legal E a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês E como que é essa bagunça ali Vamos fazer um passeio E o que é isso É louco o negócio, é muita gente, é música, é uma mistura, é personagem, é muito legal, vale muito a pena vir com criança Pra quem tem criança e quem gosta também de escutar música e bagunça, é legal vir também Mas olha gente, já bateu o soninho aqui, na Bela também já bateu o soninho, a Bela já entrou dentro do carro com o papai E agora a gente vai dormir, né, porque amanhã tem mais, tem mais parque, tem mais diversão pra vocês Tchau! Oi gente, temos mais um dia aqui ó, de parque, né filha, viemos curtir bastante, olha onde a gente tá Nesse clube privê aqui, é bem legal aqui em Caldas Novas Aqui tem um parque Kids muito legal, bem bacana pra ir E a gente veio visitar ele pra ver como que vai ser, será que a gente vai se divertir bastante? Vai se divertir Então, bora lá junto com a gente! Tchau! E aí O Primo Kobi já está passando o protetor, né Primo Kobi, para não ficar vermelho. Olha, eu já tenho uma mocinha, sabe? Ela não sabe passar para o protetor celular sozinha. O bom é porque essa daqui tem cheiro de maçã. Tem cheiro de maçã? Legal! Gente, e para quem acha que vida de youtuber é fácil, é mole, não é. Enquanto eu estou gravando o vlog, o papai está tentando pegar umas cenas da Bela aqui, para a gente tentar fazer um vídeo de férias também, no canal da Bela. Nossa, está parecendo uma onça. E aí, está soltando um certo aí, Bela. Quem vai brincar é isso? Vem aqui para a joia de novo. Faz a noite. Nossa, mãe, nunca vamos servir. E dá o joinha para o pai. Gente, ou está gelada? Gelada. Ai, meu Deus do céu. Muito gelada. Olha, aqui tem um partinho baby também, gente. Olha que legal. E aí, está quentinha? Está mais quentinha. Está mais quentinha? Desce lá, então. Desce lá, então. Climando o braço. Climando o braço. E olha onde que a Bela veio. Legal, filha. Vai lá de novo, então. Bate aqui. Bate aqui. Olha, os dois vão descer juntos lá, ó. Vamos ver, sentado, ó. Eu vou contar até três, beleza? Um, dois, três. Puta, mãe. Agora o Kobe tirou o short e vai ganhar, quer ver? Um, dois, três e... E o Kobe veio na frente. Olha lá, agora o bombeiro vai ajudar eles a descer, ó. De mãozinha dada. Isso mesmo. Isso. Chegaram junto com o Baldão, meu Deus. Vocês chegaram juntos e o Baldão pegou vocês. Foi muito legal, né? Foi muito legal. Gente, olha que legal aonde a gente vai descer agora. Ai, meu Deus do céu. Será que vai dar para a gente descer, filha? Será que vai ser para as gatas? Ai, Deus, sabe o que que parece? Aqueles corredores bem de criança, né? É verdade, né? Só que é um grandão. É um grandão. Exatamente. Aqui tem água para levantar. Então, a água é de massa que foi. Mas vamos lá. Vamos sentar aqui. Ah! Galera, não deu para a Bela ir naquele, mas ela tomou a coragem e vai aonde? Ela disse que vai naquele colorido ali. O rosa? Amarelo. Opa! Não, gente. Ela vai ir mesmo. Olha. Está corajosa. Quero ver. Olha lá. Está conversando para o salva-vida. Ó, diz ela que vai. Olha lá. Vai descer aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Em qual que ela vai. Aê. Olha lá. Olha lá. Ai, meu Deus do céu. E veio. E veio. E veio. E veio. Então, gente, eu vou me divertir um pouquinho. Vou mostrar para vocês também. Na verdade, eu vou tentar mostrar, né? Não sei se dá para entrar com a câmera, ó. O primeiro é esse aqui. E tem esses outros dois aqui também. Eu não sou muito de adrenalina, sabe? Mas eu gosto de um pouquinho de adrenalina. Já está valendo, já. Já está bom para mim. Então, bora lá junto comigo, gente. Ai, meu Deus do céu. Que legal. Ai, eu vou no outro agora. Esse é um pouco aberto e um pouco fechado. Então, vamos lá. Ah, parou, parou, parou. Ah, parou, parou. Agora eu vou tentar ir nos outros que tem essa mão. Gente, ó, esses aqui é um pouco mais alto. Mas eu vou tentar ir. Seja que Deus te venha. Vamos ver o que eu vou mostrar para vocês. Vamos embora lá, gente, comigo. Ai, meu Deus do céu. Ai, que legal. Ai, muito bom, muito bom. Bora lá. Bora para o outro. Olha o outro que tem aqui, ó. Ele é um pouquinho mais alto, mas não é tão alto assim. Já dá uma cansada para subir. Já é um pouquinho mais alto. Bora lá então, gente. Uuuh! Isso aqui é mais rápido, gente no céu A alma fica lá em cima A alma ficou lá em cima Eu acho que pra mim já deu de adrenalina Oi gente, estamos aqui em mais um parque Na verdade é o terceiro dia de parque Último parque que a gente vem pra se divertir Nós estamos no de Roma E olha, é muito legal aqui Deixa eu mostrar pra vocês Essa é uma das partes do parque aqui Essa parte aqui, que é uma área kids Bem bacana, com tobogã Água quentinha, escorrega Muita coisa E a Bela já tá querendo aproveitar, né filha? Então vai lá, quero ver Gente, aqui nesse espaço a água não é tão quente, sabe? É um pouquinho gelada E enquanto a Bela, tô esperando a Bela vir aqui pra descer no escorrega Vamos ver se ela vai se achar Aê, a Bela conseguiu chegar aqui Vai lá filha Ih, acho que não vai O maior não deixa Aê O legal é que ele escorrega ali, gente Que dá pra descer junto Então eu vou descer eu, a Bela e o Luca Um, dois, três, e... Desceu! Uh! Vamos lá filha! Ih! Ih, essa aqui calhou, velho Ó, vou deixar o Luca vir sozinho agora Vamos ver se ele vai Agora já era pra mim Vai, vai Gente, a Bela resolveu ir no vermelho agora Aqui, olha que legal Vamos ver Uou! E aí? Legal! Ela disse que gostou Agora ela vai no outro aqui, no azul Vamos ver Cadê você? E aí? Os dois são iguais? É, os dois são iguais Gente, a Bela tomou coragem, né filha? E vai aonde agora? Olha que legal Uh! E desce lá embaixo Lá embaixo Pode vir Ok Gente, olha onde que a gente tá agora Olha que legal É um barco pirata É um parquinho E o barco pirata Olha que demais Só que tem um porém aqui A água tá gelada, sabe? A Bela vai descer lá, ó Vai descer aqui nesse tobogã Pode descer, filha Vai! Olha lá, quer ver? Uou! Rápido! É! Mas é legal? Que demais! Olha, esse barco acho que encalhou aqui Encalhou nessa ilha, ó Uou! Olha, dois tobogãs Cada um vai pra um lado Isso? Você vai nesse aqui agora? Não Vai nesse? Eu acho que você vai aparecer lá do outro lado Deixa eu ver Vai lá, filha! Deixa eu ver, olha lá Nossa, mãe do céu! Meu Deus do céu! E aí? Muito rápido? Gente, não deu boa de ficar lá Naquele parque do pirata Tava muito gelado Mas olha O que a gente encontrou aqui Olha esse parquinho Eu já perdi até a Bela Porque a Bela já foi brincar A água quentinha O Luca tá gostando, né, filho? O Luca tá com soninho Já vai dormir, já? Uma área baby A Raul O Luca vai querer brincar aqui Olha que a chueira, filho! Vamos lá, gente! Agora o Luca vai descer! Vai! 상ra! Vou aí, vai, 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 vai Voltar, voltar, volar, voltar Vocal, botar, botar! Não! Se tudo bem? Se partiu a cabeça Se é tudo bem Pronto? Engraçado que até você desceu nesses correga é salvar ele que você vai fazer uma tatuagem mesmo com frio que tá tremendo de frio aí acabou de sair da água quentinha daí pai aqui está cumpriu então vamos escolher uma tatuagem vamos mostrar para o pessoal qual tatuagem que tem aqui olha que legal tem do pikachu tendo quem é esse dos meninos quem que é esse e esse o hook olha tem do harry potter bem legal ea bela vai fazer esse filha então bora lá então bora fazer qual personagem que você escolheu o pikachu meu deus que legal olha só a transformação olha o que que saiu aqui gente um pikachu gostou cobi gostou acho que vai ficar bem bacana em filha será que ficou bom gente gente olha que legal que ficou a tatuagem da bela e do cobi aplausos agora chegou aquele momento radical da viagem tô tomando coragem gente para ir nos tobogãs que tem aqui ó deixa eu mostrar para vocês ó esses aqui são alguns dos tobogãs que tem aqui gente peguei um tapete para descer aqui no escorrega então vamos lá a gente a bruna chegou lá em cima tá acendando que vai descer 3 2 1 e veio ó tá descendo filha ó chegou gritando que legal muito bom filha gostei gente olha eu aqui depois de muita adrenalina depois de brincar muito nos parques lá de caudas novas me diverti bastante foi em todos os parques radicais foi em todas as atrações radicais 14 pessoas enganadas mas chegou a hora né de ir embora a gente já chegou aqui em curitiba já chegamos no frio aqui ó quem tá aqui ó já tá de jaquetinha né filha foi cansativa viagem foi foi um pouco cansativa né quase perdemos o voo para variar uma confusarada a gente saiu correndo no aeroporto parecia que era a esqueceram de mim mas chegamos bem graças a deus e agora a gente vai pegar nossas malas pra ir pra casa então é isso gente a gente vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado né filha se gostou deixa o seu leg limpro movement agora né o que Hearing tá voltando pra casa é triste né mas faz parte não é aí não faz pai dá-te ao tchau filho tchau tchau um Alegais